Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu cheguei aqui em uma live rapidão pra trolar um cara gringo americano que tá jogando e eu vou prender ele aqui e falar El, zoando tá? mano Rage Critica, ele vai dar certeza, eu não amo como amo seu nome, né, certinho pera, deixa eu baixar meus gráficos que tal, vai logar muito deixa eu abrir o chat aqui pra saber ah, olha é, eu vou aqui rapidinho pra prender ele, eu tava farmando e meu irmão falou que tinha um cara fazendo live, aí eu vou prender eu vou entrar e sair rapidinho eu não sei o nome dele, pera deixa eu ver, deixa eu tentar ver opa F11 deixa eu sair aqui e tentar ver hum, não dá pra ver, cara qual o nome? eu acho que é XNE esse aí é XLE? sim, XNE ah ok, eu vou prender o XNE cadê XLE? XNE? ou eu acho que é C7 pontos não pode ser o XNE não pode ser o XNE, cara é, mas você vai pra esse lugar aqui, ó não sei vou ver aqui, vou ver aqui pelo nome Flashpoint? não é o XNE, ainda bem YONOI? YONOI? YONOI ele tem 200 mil ele é erro ok, eu vou prender ele, galera eu vou aqui rapidinho e spamar ele eu só vou lá na base rapidinho pra ver onde é que ele tá e o XNE virou polícia o mais prozão prozão mesmo eu vou procurar ele ainda tá na base no deserto ele ainda tá na base? sim ok, bora prender ele lá vou botar skin de bacon aqui rapidinho pronto e bora arrest him e bora spamar ele como bacon como ele faz o cara lá ele escapou? não ele ainda tá aqui ó lá eu vou lá por trás não não eu vou lá por trás porque eu lá ok inclusive ele tá perto de trás ali isso ainda ele tá aí? não 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 é esse vai vai ali já que porque ele vai já que você é fã fã dele vai rápido pera pera eu tô tentando, cara ele tá ali 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 ah não, cara tá logando pera pera el el apareceu aí na live apareceu na live pera que a minha live tá um pouco atrasada aqui mas é agora que ele tava nesse nessa posição aham agora meu Deus prendi galera esse foi o vídeo vou terminando por aqui rapidinho só foi rapidinho assim mesmo só porque eu encontrei rapidão assim então valeu falou deixa o like se inscreve no canal compartilha e aí